Bom Isabela, em primeiro lugar, uma maravilhosa noite pra você. Eu sei que... não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo, mas eu espero mandar ele pra você através do seu WhatsApp. Agora são mais de... mais 11 horas da noite, tá eu e o Douglas aqui. E a gente tá tentando, de alguma forma, falar com você. Mas é extremamente difícil, porque a gente tá ligando pra você em todos os seus telefones celulares, a gente tá ligando no seu telefone fixo, tô chamando no interfone e ninguém tá atendendo. Então o nosso receio é que você realmente não esteja em casa. Ou se você estiver em casa, você não quer receber a gente, enfim, eu não sei. Mas eu não vou ficar pensando no pior. Então eu vou acreditar que você não está em casa. Enfim, o Douglas quando me chamou pra te dar esse presente, a ideia dele não foi fazer uma loucura de amor pra fazer você passar vergonha, pagar mico na porta da sua casa. E pelo contrário, a ideia dessa loucura de amor, Isabela, é de alguma forma mostrar pra você o que o Douglas é capaz de fazer pra você, com você, com você e principalmente pela relação de vocês. Ele sabe que errou, ele sabe que não é perfeito, ele sabe que você não é perfeito, mas ele sabe que o sentimento que ele tem com você é perfeito. E ele não tá fazendo essa loucura de amor pra pedir desculpas pra você. Até porque quem pede desculpas é porque vai cometer coisas, morrer de novo. Ele tá fazendo essa homenagem pra mostrar pra você que ele é capaz de fazer pra você, por você e pelo seu amor. Ele não tá se humilhando pra você, ele tá se declarando pra você. E essa foi a forma que ele encontrou pra mostrar pra você o quanto você é importante e o quanto você é especial na vida dele. Por isso que ele viu os meus vídeos na internet e de alguma forma ele me chamou pra de alguma forma transmitir tudo que ele sente e deseja falar pra você e talvez não consiga. Então essa foi a forma que ele encontrou pra mostrar pra você o que ele é capaz de fazer. pra você e por você. Eu vou mandar esse vídeo pra você pro seu WhatsApp e vou esperar o seu contato. E assim que você ouvir esse vídeo, entre em contato comigo, porque eu tenho algumas coisas pra falar pra você que eu acho que você vai curtir e vai gostar muito. E acredite, esse cara aqui, ó, tem um amor incondicional pra você. Eu acho que vocês têm uma história, uma história bacana, eu acho que vocês estão há dois anos juntos e talvez o que falta pra essa relação é um pouco de maturidade. mas a gente sabe que tem amor. Ele tem muito amor por você e você já disse também que eu amo. Porque quando ele me chamou pra dar esse presente pra você, eu ainda perguntei, cara, se ela falou pra você que não te ama mais, esquece. Não faça loucura de amor. Mas ele disse que você já disse que ainda o ama. Então essa foi a forma que ele encontrou pra mostrar pra você que ele realmente está disposto a mudar e a se reciclar, a ser uma pessoa melhor pra você e por você. Foi a forma que ele encontrou não pra falar pra você assim, volta pra mim, eu tô morrendo, eu vou sofrer, nada disso. Foi a forma que ele encontrou pra mostrar o que ele é capaz de fazer pra você e por você. Essa loucura de amor não está sendo feita pra falar assim, ó, vem, volta pra mim. Não. É pra vocês conversarem, se assentarem, se entenderem e aos poucos, você, confiando nele novamente, volta pra casa e investe nesse amor. Porque acredite, você tem a chance de conhecer um cara reciclado, um homem que sabe a falta que você faz da vida dele. Mas enfim, eu vou esperar você entrar em contato comigo e eu vou mandar esse vídeo pra você pelo Whatsapp e eu espero que você fale comigo pra te falar um pouquinho mais sobre a homenagem. Tá bom? Um beijo pra ela. Fala, moleque. Tá aí. Você tem a grande chance de conhecer um cara reciclado, um homem que sabe a falta que você faz da vida dele. Tá bom? Aborte seu contato. Valeu, visa. Valeu, visa. E aí